Vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto. O Alfredo chega com mais informações pra gente do setor policial. Alfredo Neto, a gente fala agora de um filho que agrediu a própria mãe aqui em Três Lagoas. Bom dia novamente pra você. Olá, bom dia novamente. A Ana, a gente acompanha, infelizmente, um caso que chama atenção e causa, às vezes, repouso por conta da agressão, aquela que passou anos ali gerando, protegendo e, quando chega na maioridade, acaba sendo agredida pelo próprio filho. O caso aconteceu ontem, por volta de 18 horas. A polícia militar foi chamada pra comparecer ali na região do Jardim das Acácias, quando, chegando no local para atender uma vias de fato, foram informados pelo próprio autor que teria tido uma discussão com a mãe e teria agredido a mãe com uma cabeçada. A mulher foi levada por familiares até a UPA, a unidade de pronto-atendimento, aonde recebeu atendimentos médicos, e o rapaz aí recebeu voz de prisão. Pra polícia, foi informado que o mesmo teria problemas psiquiátricos, mas, como ele não apresentava um laudo de interdição, estava ali, lúcido, sabendo informar o que teria acontecido e por conta de qual o motivo que ele teria dado essa cabeçada na mãe, os policiais deram voz de prisão ao mesmo por conta do crime de lesão corporal. Ele foi levado pra DEPAC, aonde ele foi autuado por lesão corporal e liberado pra responder, acompanhar o processo em liberdade. Jana.